Música 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 Mota então, filha, dá um ré maior, por favor. Mas você vai se afumar, mano? Tô só. Peraí. Faça o meu sungue aí, minha fera. Primeiramente com as suas alas Já é da chegada com as suas vagas A canta que entra, não vejo-se Eu sei quem tá esperando a perda Hoje em dois pratos de riscagem Procurando o cor Que tem o seu dos corações 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 Que tem-lhe que tem o seu dos corações Que tem o seu dos corações Que tem o seu ego E o seu dos corações Vamos lá. 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 Vamos lá.